Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, servidores, público presente. Anuncio, redação final assim emendada, indicação legislativa número 360 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um envio de mensagem dispondo sobre a melhoria da metodologia de trabalho e dos equipamentos de proteção aos guardas municipais e agentes de segurança no programa Operação Segurança Presente e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, emaneçam como estão, aprovado. Em votação, redação final assim emendada. Senhores que aprovam, emaneçam como estão, aprovado. Vai a publicação. Deputada Érica Taquimoto, por favor. Presidente, queria compartilhar com vocês uma experiência. Estive em Valença e Volta Redonda nesse final de semana. Tive um encontro com os produtores da Capril, que são produtores rurais de queijo de cabra, premiados na Europa. Visitei o Cefete, no qual foi relatada uma queda da procura pelos cursos e há dependências quanto à regularização do terreno doado à instituição. Então, acho que a gente precisa se debruçar sobre isso. E é preciso que a Prefeitura e demais atores da cidade abraçam o Cefete como um polo estratégico regional de qualificação. Inclusive com a abertura de cursos de mestrado. Então, eu estou comprometida com a resolução desse problema. Visitei a SimServe também, que é o Sindicato de Servidores Públicos de Valença, no qual a gente ouviu relatos de aumentos do caso de assédio. O nosso mandato também está empenhado em obter informações da Prefeitura sobre as condições de trabalho desses servidores. E na Unifaz, estive com o diretor da equipe. E, dentre outras informações apresentadas, está a atuação destacada no atendimento de partos urbanizados, o que tem reduzido muito a mortalidade materna. Em Volta Redonda, eu tive a grande alegria de entregar a moção de aplausos ao coletivo de mulheres humanas que se formou durante a pandemia para criar uma rede de apoio e afeto. E na Feira do Aterrado, eu fui muito bem recebida também pela população e fiquei comovida com a morte do Francis Leia Damasio Rodrigues, de 41 anos, que não resistiu à inalação de gás tóxico no Alto Forno 3, na usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Há mais de dois trabalhadores internados no Hospital Santa Cecília. Então, eu queria pedir, presidente, uma atenção aqui e pedir atenção à mesa. Eu queria pedir um minuto de silêncio em memória desse trabalhador que eu me soma a essa luta pela cobrança das responsabilidades da CSN pelos reincidentes, acidentes e mortes em locais de trabalho e que faça um programa acidente zero na CSN, como havia na época da empresa estatal. Então, peço à mesa um minuto de silêncio em memória ao trabalhador Francis Leia Damasio Rodrigues, que não resistiu à inalação de gás. A presidência defere o pedido de vossa excelência, mas antes, deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde, boa tarde a todas e todos. É apenas para saudar aqui que temos uma comitiva de Bom Jardim. Está conosco Marlon Jardim, Luiz Otávio e Alex Pinto. Obrigada. Obrigado, senhora deputada Marta Rocha. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Deputado Flávio Serafim. Presidente, só registrar a abstenção do pessoal na votação da indicação legislativa 360-2021. Conforme definido, vamos atender no pedido do deputado Élica Taquimoto. Um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Gostaríamos de registrar a presença também do prefeito de Resende, nosso prefeito Diogo Baliello. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de V. Exª. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 499-2023, de autoria do deputado Guilherme de Larolli, que altera a lei nº 9.425, de 29 de setembro de 2021, para ampliar o direito ao laudo médico por tempo indeterminado ao portador do transtorno de espectro autista e vedar a exigência de renovação do laudo médico que atesta a sua condição por tempo indeterminado. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e da pessoa com deficiência favorável. Relatores e deputados Felipinho Raves e Gisele Monteiro. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, nosso presidente, deputado Tandio Vieira, por favor. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Luiz Paulo. Pela ordem, deputado... Deputado Dantes. Desculpa. Senhor presidente, o segundo projeto, ele está com emendas? Sim. Esse agora, 499, não é? É, porque eu tinha... 13 emendas. Mas são as três que são minhas. Não, 13. Ah, 13. Então não dá para salvar, desculpe. Está bom. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, nosso querido amigo, deputado André Corrêa, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ. Lembra, segundo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões técnicas. Já entra aqui direto? Anuncio, em regime de prioridade, a discussão única da mensagem número 06 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que indica Adolfo Konder, homem de Carvalho Filho, para exercer mandato de quatro anos em substituição de Aline Paola Braga Câmara de Almeida, como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, a G-Transp. A apreciação dessa matéria obedecerá ao rito disposto no inciso VI do artigo 242 do Regimento Interno. Convido os senhores deputados... Tia Ju, por favor, para nos auxiliar aqui, secretariando os trabalhos, por favor. Convido os senhores deputados... Convido os senhores deputados... Convido os senhores deputados... Convido os senhores deputados... Solicito que a nossa segunda vice-presidente, a Ju, proceda na leitura, na íntegra da mensagem do parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Sr. Presidente, pela ordem. Deputado Luiz Paulo, por favor. Nós vamos poder discutir a matéria, como é que o senhor vai encaminhar a votação? Pode discutir, sim. Então, na hora que o senhor encaminhar a discussão, eu quero discutir a matéria. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bem, a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, a mensagem número 6 de 2023, que indica Adolfo Konder, homem de Carvalho Filho, como conselheiro da AG Transp, autoria do Poder Executivo, relator deputado Rodrigo Amorim. O relator traça de exame de mensagem do Poder Executivo, que indica o senhor Adolfo Konder, homem de Carvalho Filho, como conselheiro da AG Transp, para um mandato de quatro anos. Parecer do relator. Com base no artigo 7º da Lei Estadual, número 4.001, 1555, de 6 de julho de 2005, que dispõe sobre a criação e funcionamento da agência reguladora de serviços públicos concedidos de transporte aquaviário, ferroviário e metroviário e de rodovias do estado do Rio de Janeiro, AG Transp. E na forma prevista pelo artigo 242, inciso do regimento interno deste Parlamento, foi encaminhada a esta comissão a presente mensagem para fins de arguição pública do indicado e emissão de parecer sobre indicação ao cargo de conselheiro da conferida agência reguladora, tendo em vista a exigência legal de que os candidatos indicados pelo governo do estado devam ter seus nomes previamente aprovados pela Assembleia Legislativa. Desta forma, considero que a reunião pública realizada na data de hoje, por esta comissão, o senhor Adolfo Conde, homem de Carvalho Filho, indicado pelo assentismo senhor governador do estado, submeteu-se à sabatina efetivada por esta comissão, sendo questionada a respeito de assuntos pertinentes à regulação dos serviços públicos concedidos e outros temas pertinentes, tendo respondido com desenvoltura e demonstrando pelo conhecimento da matéria, resta configurar sua aptidão para exercer o cargo para o qual foi indicado. Ademais, analisando a experiência profissional do indicado, que possui larga atuação junto à administração pública em diversas áreas, bem como o seu êximo currículo acadêmico, é possível concluir que o indicado compre os requisitos elencados pelo artigo 7º do inciso 1º e respectivos incisos de lei da lei 4.555 de 2005, pelo que recomendo a aprovação do nome indicado pela mensagem nº 6 de 2023, para exercer o cargo de conselheiro direto da G-Transpo por um mandato de 4 anos. Em razão do exposto, meu parecer é favorável à mensagem nº 6 de 2023 do Poder Executivo. Sala das Comissões, 31 de maio de 2023, relator deputado Rodrigo Amorim. Conclusão, a comissão de normas internas, propostas de termos e proposições externas, na reunião extraordinária, aprovou o parecer do relator favorável à mensagem nº 6 de 2023 do Poder Executivo. Sala das Comissões, 31 de maio de 2023, deputado Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, Guilherme Della Role, Jorge Felipe Neto. Questão de ordem, presidente. Deputado Rosenberg Reis, por favor. Queria fazer um encaminhamento, devido o tempo, fazer uma única votação, proferindo o nome do candidato, para votar de uma vez só, uma votação única. Quando o deputado vem aqui à frente, vota no primeiro candidato e no segundo. Já foi feito nessa casa. Eu queria fazer esse apelo à vossa excelência para ganhar tempo. Nada vai ser invalidado. Sr. Presidente, queria também, pela liderança do PL, acompanhar o nosso amigo aqui, Rosenberg Reis, e propor à mesa diretora que nós possamos fazer dessa forma como mencionou. Deputado, venha à frente e já vota nas duas mensagens. Vota nos dois candidatos. Plenário, senhores e senhoras deputados, todos concordam? A maioria, Sr. Presidente. Os líderes... Deputada Érica, é só para saber se, Vossa Excelência, o que a gente está propondo é só da votação, colocar os dois nomes, em vez de fazer o procedimento de um nome e depois do outro. Sr. Presidente... Deputado Luiz Paulo, quem quiser na hora de justificar um ou contrário ao outro... Porque tem que dar abertura, porque veja só, cabe três votos, favorável, contrário e abstenção. Então, um pode querer se abster em um e ser favorável ao outro, e vice-versa, tem que ter um espaço, se não, é isso. Vota favorável, vota contra, vota abstenção. Não estou falando, já que é oral, todo mundo... Sim, mas tem que nominar o voto. Não tem problema, vai falar o nome do candidato. Para o Adolfo Fandé, sim. Para o Charles Batista, sim, falaria sim. De toda sorte, a gente reitera a consulta a todo o plenário. Todos concordam, então, para a gente ganhar uma celeridade? De acordo, deputada Élica. Presidente, eu prefiro votar primeiro em um, e depois em outro, e acho que a gente tem que votar o que... Então, já que não tem consenso, vamos para a votação individual, então. Lida a mensagem, o parecer, dando início à votação da matéria, solicito à senhora deputada... Nossa vice-presidente é a Ju, que proceda à chamada nominal dos senhores deputados. Se clareço que a chamada se dará em ordem alfabética, e os parlamentares declinados deverão vir ao microfone e proclamar em aberto seu voto sim, não ou abstenção. Senhor presidente, quando é que vamos poder encaminhar a votação? Agora. Posso ir lá? Pode, à vontade. Senhor presidente, a bancada do PSD... Viu, senhor presidente? A bancada do PSD vai votar a cada um segundo a sua consciência, segundo cada um a sua apreciação. Eu estou aqui encaminhando, senhor presidente, como fundamento do meu voto. O primeiro nome na pauta é do senhor Adolfo Konder, que eu conheço desde que ele era líder da juventude partidária do PSDB. Ele viu uma trajetória bastante extensa. Foi secretário de Estado em São Gonçalo, terra do nosso Douglas Ruas. Foi candidato a prefeito lá. Já trabalhou no parlamento fluminense, na área de informática. E não preciso ler o currículo, não. É o atual presidente do DETRAN, tem uma vastíssima experiência. E, evidentemente, tem habilitação para ir para a agência reguladora. Aí, deputado André Correia, eu me pergunto, por que eu vou me abster? Por isso eu quero justificar. Porque eu vou me abster em ambos. Inclusive, o deputado Charles, companheiro aqui de parlamento na legislatura passada, aguerrido, militante de São João de Miriti, terra do nosso Valdeci da Saúde, grande ponta-direita da nossa seleção, de nosso Léo Vieira, vascaíno, que eu encontrei no Maracanã. E diz aqui o deputado Carlos Macedo que São João de Miriti também é a terra dele. Então, também, além disso, ele é formado na área de direito, foi candidato a deputado federal com 41 mil votos, vai ter que renunciar ao mandato para ser conselheiro, conselheiro, porque o conselheiro não pode ser filiado a partido político. Então, não estou discutindo o mérito dos candidatos. Vamos lá na forma. Nós apresentamos, nós quem? Deputado Conte Bittencourt, Carlos Mink, Luiz Martins, Luiz Paulo e Gilberto Palmares, em 9 de 6 de 2017, o projeto de lei 3184 de 17, que dispunha sobre a criação da nova agência reguladora de serviços públicos, com a fusão da Genérgia e a G-Transp, e a nova forma da escolha dos conselheiros, que seria por seleção pública, feita pelo Poder Executivo, mandaria para essa casa uma lista tríplice, e da lista tríplice, os três seriam sabadinados pelo plenário, e depois teria a votação para a escolha. Mais democrático isso não existia. Esse projeto levou um ano sendo debatido na casa, para que, finalmente, em 30 de 8 de 18, viesse a plenário, um ano e dois meses depois. E o projeto foi aprovado. Teve veto total do governador Wilson Witzel, em 10 de janeiro de 19, e em 29 de março de 19, nesta legislatura, o veto foi derrubado. O ex-governador Wilson Witzel foi à justiça e derrubou o projeto por vício de iniciativa. Julgou o TJ que esta iniciativa tinha que ser do governador do Estado. E assim continuou. Em 2022, os deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Luiz Martins e Valdeque Carneiro, apresentaram o projeto de lei 5.765. O mesmo projeto. Em vez de ser determinativo, passou a ser autorizativo. Foi apresentado em 7 de abril de 1922. Veio a pauta em 20 de 6 de 1922. E foi aprovado. O governador, novamente, vetou em 10 de 7 de 1922. E o voto foi rejeitado em 31 de 8 de 1922. Então, a lei autorizativa existe. Mas, como lei autorizativa, o governador cumpre, sem quiser, e resolveu manter a estrutura anterior. Não cumpriu. Está definindo ele os nomes, sem haver o processo de seleção pública, lista tripsia, etc., etc. Então, estou querendo aqui assinalar que eu vou votar pela abstenção, respeitando os currículos dos indicados, senhor presidente. Deputado Douglas Ruas. Senhor presidente, rapidamente, para encaminhar a votação pela liderança do PL, encaminho o voto sim à aprovação dos dois indicados pelo Poder Executivo. Conforme o deputado Luiz Paulo falou aqui, o Adolfo Konder, conheço há muito tempo, relevantes serviços prestados à minha cidade, São Gonçalo, e também ao Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, o voto sim e também em relação ao nosso eterno deputado Charles Batista, também tem larga experiência no serviço público e por isso merece o nosso voto sim. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Não tem mais quem quer encaminhar, peço à nobre deputada Tia Ju que possa proceder à chamada. Encaminhar, presidente. Tem alguém online aí chamando, presidente? Caminho à primeira chamada. Deputado Alain Lopes, como vota? Deputado Alain Lopes. Está vindo aqui. Posso votar para você? Voto sim, senhora presidente. Deputado Anderson Moraes, como vota? Boa tarde, presidente. Voto sim, senhora presidente. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado André Correia. Andrezinho Siciliano. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Arthur Monteiro. Voto sim, presidente. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Presidente Marcelá. Presidente Iajuta. Boa tarde a todos os parlamentares. Eu voto sim. Nosso Adolfo Conde. Muito obrigado. Deputado André Correia. Presidente, eu também voto sim. Torcendo para que a Genesa melhore. A Getransp, desculpe. Mas a Genesa também precisa. Melhore, porque a gente está com a Supervia super bem. As barcas super bem. Então, estou aqui, presidente. Votando aí. Cansado de votar em conselheiro. E torcendo para que melhore. Deputado Carlos. Deputada Carla Machado. Deputada Carla Machado. Presidenta, Carla Machado está com dificuldade na internet. E pediu para encaminhar o voto favorável. Voto sim. Vou esperar para a segunda chamada. Deputado Carlinhos BNH. Voto sim, presidente. Deputado Carlos Macedo. Lembrando, senhoras e senhores deputados, estamos votando no Adolfo e Conde. Deputada Tia Ju, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Lamentavelmente, eu tenho andado no estado do Rio de Janeiro e tenho recebido muitas reclamações do DETRAN. De norte a sul. Reclamações que me envergonham. Tentei várias vezes à época tentar com o hoje candidato ao conselheiro da G-Transp, Adolfo Conde. E não consegui. Fica aqui o meu protesto. E, apesar de tudo, como sou da base do governo, presidente, apesar de não ter conseguido falar muito com o governo, e por vezes também com a presidência dessa casa, por ser da base, eu vou votar favorável à indicação e espero e cobrarei do senhor, do doutor Adolfo Conde, que seja melhor nessa agência do que foi à frente da presidência do DETRAN. Deputado Carlos Mique. Presidente Bacelar, vice-presidente Tia Ju, satisfação vê-los aqui em boa saúde, em boa disposição combativa. Eu não vou repetir os argumentos do deputado Luiz Paulo. Eu fui coautor daquela lei que tem 80 artigos que visa dinamizar, modernizar as agências reguladoras, criando, como o deputado Luiz Paulo já explicou, critérios, presença dos usuários que hoje não têm, vedação de cargos, por exemplo, de alguém que tenha sido presidente de uma dessas concessionárias, criando vários mecanismos de aferição por resultado. Então, normalmente, nós todos, os deputados que fizemos essa lei, nós nos abstemos nessas votações. Eu vou abrir apenas essa exceção para o Conder, pelo seguinte, porque ele demonstrou conhecimento técnico em várias áreas, e essa é uma das condições que se exige. E, além disso, ele não tem pendências judiciais. Então, abrindo uma exceção ao nosso posicionamento em todos esses casos, não por conta do candidato A, B, C ou D, mas por conta de uma concepção diferente de como deve ser uma agência reguladora moderna. Infelizmente, as nossas não estão funcionando bem, os serviços não são de boa qualidade, as reclamações não viram multas ou mudanças de comportamento. Então, a nossa crítica continua e o nosso compromisso com a lei continua. Nesse caso, eu abro uma exceção, deputada Tia Ju, e voto sim. Deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Uma boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que venha aqui falar a respeito do meu voto com relação à mensagem 06 de 2023, que trata da indicação do Adolfo Konder para a agência reguladora de serviços públicos concedidos de transporte, aquaviários, ferroviários e metroviários. O Adolfo Konder, sem sombra de dúvidas, mostrou a sua competência em diversos serviços públicos aqui do nosso Estado, sempre para além da sua competência, também com a sua gentileza, e faço das palavras dos colegas que me antecederam também as minhas para votar favoravelmente a indicação do Adolfo Konder. Deputado Chico Machado. Tia Ju, presidente. Presidente, vai ser lá? Pois não. Estamos me ouvindo. Oi, é que eu estou na estrada, eu gostaria de registrar o meu voto, porque eu estou com medo de ficar sem sinal. Tá. Favorável, qual voto? Eu voto favorável, presidente, na indicação do Adolfo Konder. Tá, obrigado, deputado. Está registrado. Presidente. Presidente. Deputado Guilherme, por favor, está no hospital? Não, irmão, vou fazer uma cirurgia aqui, mas eu queria votar favorável aí, meu amigo. Muito obrigado, está registrado, melhoras aí, porque a coisa estamos às horas. Deus te abençoe. Abraço. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, querida deputada de Aju, eu tenho muita felicidade em estar votando. A todos os amigos, deputados e deputadas, dizer que quero parabenizar o governador Cláudio Castro por essa indicação do nosso querido amigo Adolfo Konder, que teve a oportunidade de, como presidente do Detran, o interior do estado do Rio de Janeiro, pelo menos nesses últimos anos que ele está como presidente, até a área que eu atuo, nas cidades que eu atuo, o Detran atuou de uma forma muito satisfatória. Todas as demandas que eu levei para ele, todos os questionamentos, todos os problemas, até questões, seu presidente, de pessoas que faleceram e que tinham problemas na sua digital, até isso o nosso presidente André Adolfo Konder se colocou sempre à disposição, não só ele, como toda a sua equipe. E eu tenho certeza que ele será um grande conselheiro na G-Transp e irá desenvolver um grande trabalho. E agora nós seremos também, como fomos como deputado, cobrando dele como presidente do Detran, estaremos cobrando dele também na agência. Parabéns, quem ganha é o povo do estado do Rio de Janeiro, com esse conselheiro que vai ser, com certeza, um conselheiro que vai lutar pelo melhor transporte do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e um abraço a todos os deputados e deputadas e ao meu querido amigo, presidente Rodrigo Bacelar. Como vota, deputado Chico? Senhor presidente, já que todo mundo está votando aí pelo Zoom, eu gostaria de dar meu voto também, presidente, porque eu estou no trânsito. Consignado, deputado Valdo Ceaza. Deputado Cláudio Caiado. Eu voto sim, já que o homem tira digital até de fundo, ele vai resolver o problema da água do Rio de Janeiro. Deputado Cláudio Caiado. Deputada Dani Balbi. Olá, boa tarde, presidenta. Não tem sido simples entender a complexidade da composição da agência e os nomes à disposição. Em relação ao nome do querido Adolfo Conde, nós recebemos aqui o seu currículo, mas, para além disso, começamos a conhecer a sua atuação enquanto figura pública e os préstimos que deu ao estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, nós votamos sim para o nome do Adolfo Conde. Alguém está ouvindo o áudio aí? Sim, Librelon. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Daniel Liberon. Alguém está ouvindo o áudio? Ouvindo. Está saindo, deputado Daniel Liberon. Pode falar, à vontade. Caiu aqui para mim também, deputado. Eu acho que desconectou o áudio da TV. Deputado Caiado. Aqui do Zoom. Nos ouve. Deputado Daniel Liberon. Presidente, a gente está conseguindo ouvir o senhor pela internet aqui. Senão não vai conseguir ouvir a chamada. É, deputado Daniel Liberon. A gente, Tia Ju, segundo o deputado Chico Machado passou, a gente está conseguindo ouvir o deputado Librelon, mas ele não nos ouve. Voltou. Voltou. Presidente, voltou. Deputado Daniel Liberon, então, por favor. Voltou agora, presidente. Boa tarde, senhores colegas. Quero aqui registrar o meu voto sim na pessoa do Adolfo Conde para conselheiro. Obrigado. Deputado Dionísio Lins. Senhor presidente Rodrigo Bacelá, senhoras e senhores parlamentares, eu quero consignar o meu voto com louvor para o Adolfo Conde. Afinal de contas, por onde passou esse companheiro, deixou carimbado os atos republicanos que esse país precisa. O presidente Conde, a meu juízo, não deveria nem sair do executivo para ir para uma agência reguladora, porque ainda é um jovem guerreiro. mas assim o governo o quis, eu resisto que voto sim, dizendo que o poder executivo, na essência, perde um grande gestor, mas a agência reguladora vai ganhar um grande guerreiro em defesa da legislação e em defesa da população. Muito obrigado. Presidente Bacelá, deputada Tia Ju. Deputada Índia. Deputada Dani. Dani Monteiro. Desculpa que o áudio havia desconectado da TV Alerja, acho que chamaram meu nome, na verdade não aparecia aqui para a gente no remoto, mas eu gostaria de registrar meu voto, haja vista que meu nome passou na chamada nominal. Pode registrar, deputada. Bom, senhora deputada Tia Ju, que hoje secretaria essa votação, acho que é um momento importante para todo cidadão fluminense, porque falar da agência reguladora de transportes é falar do direito de ir e vir, é falar de diversos direitos constituídos em conjunto. Sem o direito de ir e vir, a população também não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem acesso à cidade e à sociabilidade que ela possa oferecer. Então, essa agência é, por assim dizer, o coração da garantia dos direitos humanos e do exercício da cidadania de toda a nossa população. E o que vemos hoje, na verdade, é um completo desagregar, um descompasso do que deveria ser a malha de transportes público e do serviço que deveria ser ofertado e, sobretudo, da carestia do serviço. É importante que se diga que a agência reguladora de transportes serve à população, serve ao Estado que serve à população e não às empresas e empresários vinculados ao setor de transporte. Então, é preciso oferecer trens de qualidade, o que hoje não vemos no nosso Estado. É preciso a conexão integrada, já que nenhum transporte individualmente, seja o trem, o metrô, as barcas ou o transporte rodoviário, consegue levar a população a todos os cantos. Então, aqueles trabalhadores que saem, muitas vezes, da Zona Norte para trabalhar na Barra, precisam de um transporte integrado. Os trabalhadores que saem da Baixada Fluminense precisam desse transporte integrado. E, sobretudo, os trabalhadores do nosso interior do Estado. É preciso entender que transporte não é só o direito de levar e trazer o trabalhador ao trabalho. Ou seja, não tem que ter transporte público apenas para o centro do Rio ou para a Barra da Tijuca, que são grandes folos empregatícios do nosso Estado. É preciso ter transporte noturno para garantir o direito das mulheres de ir e vir. É preciso garantir o passe livre a todas as categorias que o têm. Então, aos nossos estudantes, aos nossos idosos, a pessoas com deficiências, é preciso garantir espaços do transporte e garanta acesso também a pessoas gordas. Não adianta retirar o cobrador e manter o mesmo tamanho da catraca. Então, falamos de diversos corpos e vivências que precisam ter o seu direito de ir e vir garantido para ter todos os outros direitos. Dessa forma, anuncio aqui que tivemos, sim, uma conversa com o, então, candidato Adolfo Kondo. E ele nos expressou também estar genuinamente preocupado com todos esses apontamentos que trouxemos. Mas, ainda assim, avaliamos que a indicação do governador não traz em si todos os requisitos necessários que prevê a legislação da Agetranspo. Portanto, votamos hoje no Conselheiro Adolfo Kondo em abstenção. Então, gostaria de registrar esse voto e também registrar a informação que estive ausente do plenário hoje, pois não estou muito bem, talvez vejo aqui na tela o rosto, certamente, para vocês aparece um pouco combalido, mas acompanho aqui a sessão remotamente. Já votou, abstenção. Tia Ju, deputada Índia, Tia Ju. Deputada Índia. Tia Ju, eu estou na estrada e daqui a pouco vou ficar sem sinal. Eu queria votar favorável para o nosso Adolfo aí, né, e também para o Charles, porque eu estou com medo de ficar sem sinal, não consegui voltar a tempo para o Charles. Eu posso fazer isso? Está acatado o pedido de V. Exª. Está consignado e registrado, está filmado, todos ouviram aqui plenamente. Obrigada, gente. Boa tarde. Deputado Douglas Ruas. Deputado Doutor Del D'Alto. Deputado Doutor Del D'Alto. Deputado Pedro Ricardo. Presidente, uma boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui e votar sim para o meu amigo Adolfo Konder, que sempre geriu com excelência todos os lugares do setor público que passou. Deputado Tia Ju, o deputado Del Doutor está fazendo o sinal. Está sem o áudio aí, deputado? Seu áudio está fechado, mas eu estou fazendo a leitura labial aqui e o seu dedão aí. O dedo. O deputado Doutor Del D'Alto vota sim. Deputado Doutor Serginho. Presidente Rodrigo Bacelar, secretário Tia Ju, nossa vice-presidente, parabenizando o governador pela indicação. A gente vota favoravelmente Adolfo Konder e queria, na forma como foi feita pela Índia, estou num local de sinal ruim, presidente. E, inclusive, o nosso sistema Zoom já caiu aqui por duas vezes. Queria consignar favoravelmente o meu voto também para o companheiro Charles Batista. Está registrado, deputado Doutor Serginho. Senhor presidente. Deputado Chico Machado, por favor. Eu gostaria também, senhor presidente, por motivo de agendamento médio, eu gostaria de pedir que deixasse registrado também o meu voto favorável, indicação do nosso companheiro Charles Batista, que tenho certeza que será um grande conselheiro também, porque tem todos os pré-requisitos para a sua função. Muito obrigado. Está registrado, deputado Chico. Por favor, Tia Ju. Deputada Élica Taquimoto. Presidente, Tia Ju, queria dizer que nós somos oposição ao governo Claudio Castro, mas estamos fazendo uma oposição de forma muito responsável, de forma muito democrática, com muito diálogo. Adolfo Konder nos procurou, conversou com muitos de nós, mas, assim como apontado pela Dani Monteiro, mostramos, pela deputada Dani Monteiro, mostramos a nossa preocupação, porque o direito de ir e vir, a gente está falando de democracia, a gente fala de educação, a gente fala de cultura, a gente fala de saúde. E essa é uma pauta que grita muito no nosso gabinete, nos nossos mandatos. Estou muito empenhada em resolver essa questão da mobilidade urbana e queria dizer que, após a conversa, uma conversa, eu acho que foi muito, muito proveitosa com a Adolfo, encaminho aqui meu voto sim. Deputado Elton Cristo. Boa tarde, presidente, boa tarde, Aju, todos os nossos pares aqui e todos que estão nos assistindo. Eu voto sim no Adolfo Konder e eu tive o prazer de estar falando com ele alguns dias atrás, uma demanda da Secretaria de Transporte de Nova Iguaçu na figura do secretário Leonardo. E ele foi muito solícito e eficiente em atender a demanda da secretaria e resolveu. Então, aqui o voto favorável, aqui a indicação do Adolfo Konder. E aproveitar aqui para agradecer também nosso secretário de transporte, Austin Reis, nosso presidente do DETRO também, Matias, pela extensão da linha de ônibus que pega ali da Praça do Batuto, em Alche, até Três Fontes, que foi de grande relevância a população ali de Três Fontes para poder atender na totalidade daquele bairro. Então, fica aqui registrado o agradecimento aqui a todos. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Sim, voto sim, presidente. Voto sim. Obrigada, deputado. Deputado Felipe Rá. Meu voto é sim, presidente. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafim. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Deputada Tia Ju. Deputados e deputadas. A bancada do pessoal definiu o voto pela abstenção. Então, a gente se abstém. Deputado Franciane Motta já votou. O voto foi sim. Deputado Fred Pacheco. Presidente, meu voto é sim para a Dulce Conder. Deputada Gisele Monteiro. Deputada Gisele Monteiro. Está online. Espera aí, Tia Ju. Seu áudio está fechado, deputada. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Está com deleite. Ouvindo o deputado Gisele. Deputada Gisele. Boa tarde, Gisele. Nos ouve. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós teremos que justificar que eu estou na democracia, caso os nobres colegas não tenham tomado ciência. Roubaram as minhas contas. Eu tenho acesso às minhas linhas telefônicas. Invadiram o meu Instagram. Estão aplicando alguns golpes. Enfim, eu ainda estou aqui na delegacia. Mas gostaria de deixar registrado, se possível, por conta do Zoom hoje, que está muito ruim, meu voto favorável, tanto ao senhor Adolfo, quanto ao nosso colega Charles, Matista. Muito obrigado, deputada. Está registrado. Muito obrigado. Deputada. Deputado Giovanni Ratinho. Presidente, boa tarde. Presidente Rodrigo Barcelá, Tia Ju. Eu, deputado Giovanni Ratinho, quero aqui deixar o meu voto consignado por senhor Adolfo Conde, uma pessoa que tem um enorme apreço, reconheço os trabalhos de excelência que prestou em nosso Estado. E também para o nosso amigo, Charles Batista, no qual foi vereador comigo, em São João de Meriti, foi deputado nessa casa, presta um serviço de excelência como policial rodoviário federal. mas eu também tenho minhas críticas quando se fala de AG Transp, porque participei da CPI dos trens aqui com a Lucinha, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, o ex-deputado Valdeque Cardeiro e a ex-deputada Regiane. E a gente enxergou um certo descaso da Agência Reguladora de Transporte, aquaviário, metroviários e ferroviários. Sabemos que temos abandono nas plataformas, não temos banheiros para as mulheres nas plataformas, não temos cobertura, acessibilidade para os idosos, cadeirantes, tem um abandono total na linha ferra, durmentes apodrecidos, dependentes químicos, morador de rua à beira da linha ferra, muros em certos ramais derrubados, não temos policiamento, cadê o batalhão de polícia ferroviária, o BPF? Não existe, não enxergamos nas fiscalizações que fizemos. Então, eu estou consignando meus votos favoráveis para ambos, mas eu quero informar que eu, como membro da Comissão de Transporte, eu vou fiscalizar, que é o meu modo de ver, eu que faço parte da base aliada do governador Cláudio Castro, a G-Transp deveria terminar, mas eu vou dar um crédito de confiança para ambos, meu voto é favorável. Deputado Guilherme de la Loura. Já votou. Votou na estrada? Já votou. Tia Ju, pela ordem. Deputado Paul Bell, Deputado Felipe Paul Bell. Tia Ju, obrigado, porque eu também estou na mesma situação que a deputada Índia, eu estou em trânsito, eu queria já deixar também, pedir a permissão ao presidente, deixar confingados os meus dois votos, para o Adolfo e para o Charles Batista. Vai deixar claro aqui... Favorável, Paul Bell? Deixar claro aqui, presidente. Favorável? Favorável, mas eu não estou votando favorável por indicação do governo, não. Porque o governo só procura a base quando precisa. Estou votando pelo caráter libado de ambos e pelas pessoas que eu conheço, tanto o Charles quanto o Adolfo Konder. Estou votando pelas pessoas, não por indicação do governo. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Boa viagem. Presidente, está me ouvindo? Cláudio Caiado, está me ouvindo, presidente? Caiado, pode... Deputado Cláudio Caiado, por favor. Então, eu queria... Queria consignar meu voto favorável, estou na estrada também, se eu puder consignar os dois. O Adolfo Konder, que é meu amigo em particular, uma pessoa que eu conheço muito, e ao Charles também, por causa de eu não conhecê-lo, estou seguindo a indicação do governo. Ok, está registrado. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Tia Ju, por favor. Deputado Carlos Caiado, que acabou de... Cláudio Caiado. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Jair, o som está fechado, deputado Jair. Seu som está fechado. Abriu, presidente, abriu? Abriu, abriu. Presidente, eu também estou num local ruim aqui de internet. Queria consignar os dois votos favoráveis. O Adolfo Konder é o nosso querido ex-deputado, também que se coloca. Charles Batista. Está registrado, deputado Jair. Muito obrigado. Deputado Jair. Bom trabalho. Obrigado. O meu voto é favorável, Adolfo Konder. Sim. Deputado Jorge Felipe Neto. Voto favorável, presidente. Conhecendo não só o caráter, mas a força de trabalho do querido amigo Adolfo Konder, que por onde passou tem uma trajetória de resultado, uma trajetória de eficiência, de entrega no serviço público. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer o melhor para que a gente deixe de ter essa supervia, que é essa vergonha para o morador da Baixada, para o morador da Zona Oeste, uma vergonha para o Rio de Janeiro. Obrigado. Deputado Júlio Rocha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Aju. Eu voto sim para o Adolfo. E é bom que a gente tenha responsabilidade, saiba em que a gente está votando. Até porque a Genesa está uma pouca vergonha e a culpa é nossa por termos colocados quem não tem responsabilidade lá dentro. Então, eu voto no Konder, voto com total firmeza e certeza que ele fará da Getrans para um lugar bem mais rígido na fiscalização. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente Marcelá, presidenta Ibaiana Tiaju, quero voltar com louvor ao querido amigo e irmão Adolfo Konder, não só pela amizade que hoje tenho por ele, mas pela sua trajetória de vida no ambiente público. Adolfo, que já foi diretor dessa casa, já foi secretário de governo de um município tão difícil, complexo, como São Gonçalo, que hoje é muito... Deputado Léo, eu queria pedir ao público presente que respeitasse a votação, após a votação, no momento oportuno da tarifa social que está na pauta de hoje, vocês, como direito da população, podem se manifestar à vontade. Só por favor, enquanto estiver acontecendo a votação aqui, por favor, mantenha a ordem e o silêncio na casa. Muito obrigado. Como eu estava falando, presidente, Adolfo Konder foi secretário de governo em São Gonçalo, numa cidade difícil, fez um grande trabalho junto com a antiga ex-prefeita Aparecida Panicé. Hoje, São Gonçalo é muito bem administrado pelo meu querido amigo e irmão, capitão Nelson, foi diretor dessa casa, foi secretário de cultura do município do Rio, uma trajetória exitosa no ambiente público e foi presidente do DETRAN, ao qual está até hoje, fazendo uma grande gestão, um órgão que tem a sua complexidade, que tem um histórico negativo na sociedade e Adolfo Konder botou o órgão no seu devido lugar, de prestar um serviço público de qualidade à população do estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu voto com muita convicção e louvor ao querido amigo e irmão Adolfo Konder. Favorável. Deputado, deputada Lucinha. Bem, eu queria, antes de preferir meu voto, agradecer a população da Zona Oeste que veio em peso aí, Zona Norte, as pessoas que são interessadas na questão da tarifa social, que é tão importante para a nossa população de baixa renda, que como está lá, torne sua água legal com a tarifa social. Vocês querem pagar, mas querem ter água na torneira, que é um direito a todos nós. Quer dizer que eu não faço parte da base do governo, todos aqui sabem, mas eu conversei bastante tempo com Adolfo Konder, conversei com o Charles também. A G-Transp hoje, ela não funciona da forma que eu desejaria. Nós observamos isso no decorrer da CPI dos trens. Faltou muito, por parte da G-Transp, a transparência no sentido de passar todas as informações que eram importantes no momento que nós estávamos fazendo o levantamento da ferrovia. Então, dizer que votar no Adolfo e votar no Charles significa dar gás novo, vou votar favoravelmente no nome dos dois, para dar gás novo à G-Transp, para que ela possa realmente se transformar em uma agência de transporte, para que a gente possa, enquanto parlamento, escalizar não só o que vem acontecendo na questão da supervia, como também da questão do metrô. Se hoje, vossa excelência não sabe, o ramal de Japeri hoje funcionou como parador com intervalo de 40 minutos. É o povo trabalhador que não consegue chegar no seu local de trabalho. A mesma coisa é no ramal de Santa Cruz. Então, acho que, através da dedicação desses dois nomes, vai dar gás novo, vai dar oportunidade que a gente possa trabalhar em conjunto para melhorar o sistema ferroviário nos nossos estados de janeiro, para atender a nossa baixada, nossa zona oeste, nossa região metropolitana. Muito obrigado. Deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Boa tarde, deputado Tia Ju, boa tarde, presidente. Eu voto favorável para o meu amigo Adolf Konder. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, primeiro, para registrar que eu estou em trânsito pela vida na terra, mas presente para eu votar. Sr. Presidente, eu já justifiquei claramente que eu quero que a agência seja uma agência de Estado. e a forma de escolha está errada. Esta casa já derrubou o veto, o governador tem um projeto autorizativo que tem a chamamento público, lista triples, a batina da lista triples, tudo muito arrumadinho, mas o governador pretende que a agência ainda continue sendo uma agência de governo e não do Estado. Já falei que, no mérito, ambos os candidatos têm todas as qualificações, mas coerente com a minha posição, eu estou me abstendo. Deputado Marcelo Dino. Não vou falar do meu cabelo, não? Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os meus pares. Dizer, falar hoje de um amigo, Adolf Konder, é muito fácil. Mas é mais fácil ainda falar da sua competência. Da pessoa que eu tenho certeza na agência reguladora vai fazer a diferença, trazendo realmente qualidade de vida para a população. Então, o meu voto, com certeza, é favorável. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Gualberto. Voto sim, senhora presidente. Deputada Marina do MST. Voto sim, senhora presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, deputada Tiaju, boa tarde. Tive a oportunidade de receber os dois candidatos. Tenho estima pelos dois candidatos. Entretanto, desde 2018, quando estudei a legislação dessa casa, acompanho o entendimento exatamente do chamamento público, que seria a melhor forma para a indicação desses cargos. Nesse sentido, o meu voto é abstenção. Oi, presidente. Deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Presidente, eu voto sim. Pela ordem, presidente. Deputado Filipinho Rabes, por favor. Queria pedir, vossa excelência, que deixe consignado o meu voto favorável ao Charles Batista. Vou ter que sair numa emergência para resolver uma situação pessoal. Eu já queria deixar favorável o meu voto no quarto da pauta. Está. Está registrado. Deputado Ottoni de Paula, pai. Senhor presidente, senhora Tiaju, senhoras e senhores, Existe uma norma na casa, não é? Que a comissão de normas internas ouve os candidatos, sabatinam. A bem da verdade é que nem toda sabatina ela corresponde, num futuro, o que o pretendente ao cargo, à função, vai ser fiel ao que ele declarou na sabatina. A exemplo do STF, não é? Ministro do STF é sabatinado pelo Senado Federal, mas quando senta naquela cadeira, ele acha que é o presidente da República, ele acha que ele é o presidente da Câmara e decide pelo Parlamento. Isso está sendo ocorrente sempre lá em Brasília. Mas eu tenho plena certeza que os deputados dessa casa, que sabatinaram o Adolfo Conde e o Charles Batista, são melhores do que o Senado Federal na escolha desses dois nomes. Então, meu voto a Adolfo Conde, que é uma pessoa que já declarou e demonstrou experiência na sua vida pública, é favorável. Deputado, professor José Mar. Uma questão de ordem, senhor presidente. Já combinei com o José Mar. Uma questão de ordem. Deputado Rosenberg. Presidente. Presidente, presidente, está me ouvindo? Um minuto, deputado Renato. Estamos ouvindo, sim. Um minuto. Ok. Presidente, eu queria que o senhor abrisse uma excepcionalidade. Eu vou receber o vice-governador, Tiago Pampolha, em Duque de Caxias, e já estourou o meu horário. Por isso que eu queria... Fiz aquele apelo. Eu queria votar nos dois candidatos, Adolfo Conde, Conder, e votar no Charles Batista. Ok. Está conseguindo, não, senhor presidente? 100%. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Deputado, professor José Mar. Registrar a posição do PSOL pela abstenção. Meu voto é abstenção. Deputado Rafael Nobre. Boa tarde, senhor presidente. Voto favorável. Deputada Renata Souza. Voto junto com a bancada do PSOL. Abstenção, senhora presidenta. Deputado Renato Machado. Tia Ju, eu queria votar favorável, principalmente pela Adolfo Conde, que é uma pessoa que eu já tenho conhecimento da sua trajetória há muitos anos. Pedido do nosso presidente querido Barcelá também, que sempre tem apoiado o governo. E eu também tenho procurado votar nas pautas positivas para o governo. E tenho certeza que o Adolfo Conde é um cara muito competente e que vai dar conta do trabalho. Por isso, favorável aos meus dois votos. Registrou os dois, tá, Tia Ju? Porque o sinal dele também está muito estável. A Aline já tinha passado aqui para a gente. Obrigado, deputado Renato. Senhor presidente, deputado Ibrelão. Pois não, deputado, à vontade. Presidente, eu estou hoje no estado do Mato Grosso do Sul. Sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Unálise. Estou hoje aqui em um evento externo, em reuniões, mas não poderia deixar de participar dessa votação. Eu queria já deixar registrada a minha votação para o conselheiro Charles Batista. Tudo bem, está consignado, deputado Daniel Ibrelão. Muito obrigado. Deputado Renato Miranda. Deputado Renato Miranda. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, meu voto é favorável, cumprimentando o senhor Adolfo Konder, que demonstrou na nossa sabatina, na Comissão de Normas Internas, o que muitos de nós já sabíamos, a sua competência, a sua trajetória como gestor. E eu tenho convicção em cumprimentar o governador também, pelo acerto nas indicações, porque, embora tenha um contorno político, obviamente, mas tem total pertinência com a matéria. Os dois, hoje, que estão sendo candidatos, que estão sendo votados aqui, ambos têm uma trajetória de experiência com a matéria, com a pauta, o que justifica o nosso voto com louvor. Meu voto é favorável, senhora presidente. Deputado e presidente Rodrigo Bacelar. Voto sim, Tia Ju. Deputado Rosenberg Reis, já votou sim. Deputado Samuel Malafaia. Voto sim, Adolfo Konder. Deputado Sérgio Fernandes. Presidente, deputado Rodrigo Bacelar, deputada Tia Ju, meu voto é favorável ao candidato Adolfo Konder e peço para já deixar registrado o voto favorável ao candidato Charles Batista. Muito obrigado, deputado. Doutor Sérgio Fernandes. Está registrado. Obrigado, presidente. Deputado Tandio Vieira. Presidente, o voto é sim e queria pedir para registrar já o voto na próxima mensagem. Sim também. Eu vou precisar sair e tentar participar pela votação remota, mas caso não consiga, já está registrado. Não consiga nada, deputado. Obrigado. Deputado Tiago Galhaça. Deputado Tiago Galhaça. Deputado Tiago Rangel. Voto sim, senhora presidente. Deputado. Deputada Tia Ju. Votando no Adolfo Konder, que é um amigo conhecido de muitas e longas datas, fomos secretário municipal junto, eu de assistência e ele de cultura, trabalhando lado a lado. Já provou o seu valor. Eu tinha dito que não votaria mais em conselheiro da AG Transp, pelo descontento com o serviço, mas ele me conhece e sabe que eu vou cobrar e vou cobrar muito. E ele tem envergadura para a cobrança dessa baiana aqui. Então, aguenta firma, amigo. Voto sim, mas a cobrança chega junto. Deputado Valdecerraza já votou sim, consignado aqui. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde. Oi, voto favorável. Favorável. Deputada Verônica Lima. Presidenta, muito presidente e tia Ju, que está ajudando nos trabalhos, muito rapidamente. Primeiro, o nosso voto, ele vai ser favorável no Adolfo Konder. E eu queria registrar uma ou duas questões que eu penso serem importantes. A primeira, o debate da mobilidade urbana é um debate fundamental e estratégico para o Estado do Rio de Janeiro. não tem um modal de transporte do Estado do Rio de Janeiro que ganhe um joinha da maioria da nossa população. Se a gente pegar o sistema aquaviário, a nossa barca Rio-Niterói, a gente paga R$ 7,70 para ir, R$ 7,70 para voltar numa barca cheia e insegura, com repassos cada vez maiores do governo do Estado. Vivenciamos um processo de CPI na rede ferroviária do Estado do Rio de Janeiro e isso impacta a vida do povo do nosso Estado, que paga caro e paga por um serviço que tem um péssimo atendimento. Então, nós vamos votar favorável na indicação, mas fazendo esse registro, que a agência deve ser um equipamento de Estado e que ela deve estar voltada junto com o Parlamento e junto com o governo do Estado e com o governo federal para a gente buscar soluções para a mobilidade urbana do Estado do Rio de Janeiro. Nosso voto vai ser favorável. Deputado Renato Cosolino, Vinícius Cosolino. Vinícius. Sr. Presidente, Tia Ju é fã do prefeito Renato Cosolino. O meu voto é favorável no Adolfo Konder e eu gostaria de já pedir para deixar consignado o voto favorável na próxima mensagem referente ao Charles Batista. Perfeito, deputado Vinícius. Nós que agradecemos, está consignado sim. Deputado Vitor Júnior. Presidente, secretária, consignar o voto sim no candidato Adolfo Konder e também solicitar a Vossa Excelência que já deixe consignado o voto sim no candidato Charles Batista já na próxima votação, presidente. Deputado Iuri. Está online aqui. Sr. Presidente, deputada Tia Ju, acompanhando a bancada do PSOL, voto abstenção e já peço também que consigne o meu voto no próximo indicado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputada Zeidã. Meu voto é sim no candidato Leandro Konder e eu já gostaria de deixar também consignado o meu voto de abstenção para o senhor Charles Batista. Obrigada, presidente. Solicito... Perdão, eu falei o nome errado, nosso candidato, nosso querido presidente hoje do Detran, Adolfo Konder. Obrigado, deputada. Solicito a nossa nobre vice-presidente Iaju que faça a segunda chamada dos senhores deputados ausentes. Deputada Carla Machado. Deputada... Deputado Fábio Silva. Deputado... Deputado... Renato Miranda. Deputado Thiago Galhaço. Concluída a chamada... Deputado... 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 Obrigado. 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 A presidência proclama o resultado. Votaram 66, colegas deputados, no voto sim, 59 votos, 7 abstenções. Obrigado. Com a Boa Excelência, o deputado Cláudio Caiado não está conseguindo acessar por meios remotos. Ele já votou e já deixou consignado o segundo voto. Está aqui registrado. Presidente, fiquei preso ali no elevador da Leste, mas meu voto é sim, para Adolfo Konder, que eu tive a honra de conhecer, um cara super sério, gente boa, que me recebeu muito bem, antes mesmo de eu assumir esse mandato. Só refazendo, Tiago, sem problema, votaram 67 deputados, 60 votos sim, com 7 abstenções. Esse é o resultado. Anuncio em regime de prioridade discussão única da mensagem 11 de 2023 de Autoria do Poder Executivo, que indica a Charles Batista da Silva para exercer mandato de 4 anos em substituição de Carlos Corrêa, como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, AG Transp. A apreciação da matéria obedecerá ao rito do inciso 6º do artigo 242 do Regimento Interno. Convido a nossa segunda vice-presidente, Tia Ju, que já está aqui secretariando a gente nos trabalhos. Solicito a nossa nobre Tia Ju que proceda à leitura na íntegra da mensagem e do parecer, e que se o plenário assim permitir, eu vou dispensar a leitura, porque se faz ipsilítero da mensagem anterior, para que a gente possa avançar na pauta. Então, dando início à votação da matéria, solicito Tia Ju que proceda à chamada nominal dos senhores e senhoras deputados, esclareço que se dará em ordem alfabética, e os parlamentares declinados deverão vir ao microfone e proclamar em aberto seu voto sim, não, ou abstenção. Deputado Alain Lopes. Voto sim, senhora presidente. Deputado Anderson Moraes. Deputado Andrézinho Siciliano. Deputado André Correia. Andrézinho Siciliano, presidente. Voto sim. Deputado André Correia. Quero dar o meu voto, alta estatura do conselheiro Charles, desejar sucesso aí na sua missão. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Arthur Monteiro. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Brazão. Tudo bem, querido? Boa tarde, presidente Rodrigo Bacelá. Boa tarde, vice-presidente de Ajuda. Voto sim nesse nobre amigo que eu conheci em São João de Miriti. Charles. Chico Machado. Voto sim por você. Obrigado. Um abraço. Obrigado, deputado Brazão. Deputado Carla Machado. Deputado Carla Machado. Deputado Carlinho BNH. Voto sim, senhor presidente. Deputado Carlos Macedo. Voto sim, presidente. Deputado Carlos Mink. Prezado presidente Bacelar, vice-presidente de Aju, como eu falei antes, eu acompanhei o argumento do deputado Luiz Paulo em relação à posição tradicional de nós, autores da lei, para melhorar as agências reguladoras. Nosso voto é abstenção. No caso anterior, a gente abriu uma exceção, expliquei por quê. Nesse caso, eu mantenho o entendimento que não tem uma característica pessoal, é uma característica em relação à nossa concepção de como deveria funcionar a agência. a abstenção. Mas isso não significa, tia Ju, que eu não estarei ao seu lado, na cobrança que elas funcionem bem. Porque a gente é do cumpra-se, e vossa excelência bem sabe disso. Senhora presidente, com licença. Presidente Rodrigo Bárcio, você pode ser lá. Deputado Anderson, pode ficar à vontade. Presidente, só para registrar meu voto favorável à condução aí do deputado Charles Batista, à frente dos trabalhos na Agetransp. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Deputada Célia Jordão. Célia Jordão. Voto sim, presidente. Deputado Chico Machado, já votou sim. Deputado Cláudio Caiado, também consignou sim. Deputada Dani Balbi. Deputada Dani Balbi. Consignou abstenção, senhora presidenta. Deputada Dani Monteiro, tinha pedido para consignar abstenção. Sim, presidente, abstenção, por favor. E reiterar, né, o papel regulador da agência e o nosso papel fiscalizador da agência do transporte público. Deputado Daniel Liberum, votou já consignado, sim. Deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores, eu voto sim também. E o companheiro foi vereador, foi deputado conosco. É uma pessoa de uma conduta ilibada, de modo que o Charles tem um voto sim nosso. Deputado Douglas Ruas. Voto sim, presidente. Deputado Doutor Deodato, consignado Douglas. Já consignou Douglas, já consignou. Voto sim, presidente. Deodato vota sim também. Deputado Pedro Ricardo. Presidente, voto sim. Com certeza é um grande prazer também votar no meu amigo Charles Batista, que vai conduzir com excelência essa nova missão na vida dele. Deputado Doutor Serginho. Consignou os dois. Consignou. Deputado, deputada Élica Taquimoto. Caminha a abstenção, presidente. Ou, te ajudo, perdão. Deputado Elton Cristo. Deputado Elton Cristo. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Já consignou. Está aqui, está entrando online. Deputado Felipe, nos ouve? Vota sim. Vota sim? Vota sim. Obrigado. Deputado Filipinho Raves. Já consignou. O voto sim. Pobel também. Deputado Felipe Pobel. Já consignou o voto sim. Deputado Flávio Serafim. Abstenção. Franciane consignou. Deputado Franciane Mota. Já consignou. Vota sim. Deputado Fred Pacheco. 2, 3, 1. Pode entrar. Presidente, meu voto é sim. Ah, não, já saiu do link. Era só para confirmar que ele entrou online aqui. Mas ele já tinha deixado consignado. Deputado Jari Oliveira. Sim. Deputado Jorge Felipe Neto. Cadê o Charles? Charles. Confiando em você para fazer tão bem quanto você fez na PRF toda a fiscalização da supervia. Meu voto é sim. Deputado Júlio Rocha. Deputado Júlio Rocha. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente, senhora vice-presidente Tiaju. Coincidentemente, hoje a votação está substituindo um grande meritiense, que é Carlos Correia, para outro pequeno grande meritiense, que é o Charles Batista. Então, deixar aqui registrado, parabenizar o Carlos Correia pelo tempo que passou na Getransp, e desejar ao Charles Batista que ele possa fazer um trabalho, e ter certeza que fará, de muita fiscalização, de muito entendimento, porque o Estado do Rio de Janeiro, o transporte coletivo, passa por uma grave crise em todos os setores. E eu tenho certeza que hoje a eleição de Adolfo e de Charles vai fazer com que o transporte público do Estado do Rio de Janeiro possa voltar a fazer, que é o entendimento público, o atendimento ao público dos moradores, se não todo o Estado. Voto favorável, Charles Batista. Deputada Lucinha, nossa querida Lucinha, rainha da Zona Oeste. Vamos de tarifa social. Obrigado pelo carinho, Tiaju. Como eu falei anteriormente, eu votei favorável ao Adolfo Konder. Vou votar favorável ao Charles. Já conversei com ele. Nós temos o relatório da CPI, foi apresentado a ele. Ele, como deputado dessa casa, participou também da luta nossa em favor da ferrovia, do transporte público, principalmente os trens, que a população da Zona Oeste da Pachata possam vir para essa casa. Então, meu voto é favorável. Deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Boa tarde novamente, Tiaju. Meu voto é favorável ao meu amigo Charles. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, como itinerante das estradas da vida, claro, na terra, e em respeito ao currículo do Charles, vou manter meu voto pela abstenção, senhora Presidente. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Glauberto. Senhora Presidente, meu voto é favorável. Deputada Marina do MST. Pela abstenção, Presidenta. Deputada Marta Rocha. Pelos motivos já expostos na votação anterior, pela abstenção. Deputado Munir Neto. Voto sim. Deputado Ottoni de Paula Pai. Paisinho. Seu Presidente, deputado Tiaju, eu não tenho muita afinidade com o Charles. Não conheço as suas expertise, o seu trabalho, mas pelo que a Comissão de Normas Internas, claro, que tem a responsabilidade de sabatinar o indicado, eu tenho que confiar nos meus pares desta casa, né? E eu percebo, se fosse votar pelo visual dele, parece um cantor sertanejo. Meu voto é sim. Deputado Professor Josimar. Abstenção, Presidenta. Deputado Rafael Nobre. Voto sim, Presidente, meu amigo Charles Batista. Deputada Renata Souza. Abstenção, junto com a bancada do PSOL, Senhora Presidenta. Deputado Renato Machado. Já consignou sim. Isso. Deputado Renato Miranda. Renato Miranda. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, eu sei que faz parte de formalidade, mas o deputado Charles Batista sofreu o crivo das urnas, foi deputado, colega nosso nessa casa. Razão que me deixa até, de certa forma, constrangido de submeter o nome, porque já é um nome consagrado nas urnas, nosso colega, competente, afeto à área. O meu voto, por óbvio, é absolutamente favorável, cumprimentando meu querido irmão, deputado Charles Batista, e tenho certeza que vai desempenhar com louvor essa missão. O meu voto é sim. Deputado e Presidente Rodrigo Bacelar. Voto sim. Deputado Rosiberg Reiters, eu sou consignado. Voto sim. Deputado Samuel Malafaia. Presidente, voto sim. Charles Batista para conselheiro da Ajetrans. Deputado Sérgio Fernandes. Deixou consignado. Já votou, deixou consignado, voto sim. Tande também. Deputado Tande Vieira, deixou consignado, voto sim. Deputado Tiago Galhaço, deixou consignado, voto sim. Deputado Tiago Rangel. Voto sim, senhora Presidente. Deputada Tiago Ju, quem vos fala. Charles Batista, meu voto já não faz diferença para a sua vida. Nenhuma. Mas eu queria dizer para a vossa excelência, como disse no voto do Adolfo Conde, não votaria e mais ninguém para a agência reguladora, pela decepção que eu tenho tido com as agências reguladoras, que não têm regulado nada. E a população continua sofrendo com os transportes péssimos. Mas confiando na vossa excelência e no Conde, de que vocês irão fazer o trabalho de agência reguladora de verdade a partir de agora. Aguarde essa baiana cobrar muito de vocês, porque o povo precisa se locomover na cidade. Voto sim, acreditando que você fará mudança. Voto sim, acreditando no seu empenho. Até mesmo porque você passou aqui e também participou da CPI dos transportes. Não acredito que você fará diferente. Então, conte como eu voto, mesmo não fazendo diferença, mas principalmente votando para estar bem atenta e acompanhando todos os seus passos. Deputado Valdo Seaza, consignou o voto sim. Deputado Valdeci da Saúde. Voto sim. Deputada Verônica Lima. Abstenção junto com a bancada. Deputado Vinícius Cozolino. Votou e deixou consignado o voto sim. Deputado Vitor Júnior. Deixou consignado o voto sim. Deputado Yuri. Deixou consignado o voto sim. Deputada Zaidan. Deixou consignado a abstenção. Senhora Presidenta, que é a deputada Dani Monteiro, o voto do deputado Yuri, assim como da bancada do PSOL, segue a abstenção para ambos os candidatos. Ok. Registrando aqui, eu tinha entendido. Obrigada, Dani. Abstenção. A presidência solicita a nobre deputada Tia Ju que faça a segunda chamada dos deputados ausentes. Por favor. Deputado Carlinhos... Carla Machado. Deputada Carla Machado. Deputado... Deputada Dani Balbi, votou a abstenção. Deputado Elton Cristo. Deputado Fábio Silva. Deputado Júlio Rocha. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canela. Deputado Renato Miranda. Concluída a segunda chamada. Obrigado. A presidência proclama o resultado. Votaram 63, senhores deputados, votando sim, 50, com 13 abstenções. Está aprovado o nome de Charles Batista da Silva como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos, concedidos de transporte aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias do Estado do Rio de Janeiro, a G-Transpo. A presidência também parabeniza o conselheiro e faz votos de uma gestão de excelência. Parabéns, companheiro Charles Batista. Parabéns, companheiro Adolfo Kohnner. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 2335A de 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a utilizar equipamentos públicos cobertos e climatizados para implementação de hospitais de campanha ou demais centros médicos, na forma que menciona. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Taquimoto. Rapidamente, queria elogiar o projeto da autoria do deputado Anderson Moraes, dizer que é muito importante a gente melhorar os equipamentos públicos, principalmente em hospitais de campanha e centros médicos. E eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção para a situação dos profissionais de saúde do município de Itaperuna, que estão sofrendo com atraso sucessivo do pagamento. E isso é uma bola de neve, porque compromete o pagamento de aluguéis, compromete o pagamento de escolas, de contas, área de serviço, comércio da cidade. E, por isso, eu peço sensibilidade ao prefeito de Itaperuna para que esclareça o que está acontecendo com as contas municipais e que abra canais de diálogos com a população, com os representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, para apontar uma solução urgente. Porque quem trabalha tem que receber. E aproveito para colocar o meu mandato à disposição. A gente está muito atenta à situação do município de Itaperuna. Obrigada, presidente. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam o maneiro, como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim, emendado. Os senhores que aprovam o maneiro, como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 5.684-A, de autoria dos deputados Lucinha, Luiz Paulo e Rosenberg Reis, que dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Vai discutir? Discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. É possível o senhor discriminar os autores das emendas para ver se é possível retirá-las? Um minuto. Deputado Jorge Felipe Neto, deputado Alain Lopes, deputado Alain Lopes, deputado Alain Lopes, deputado Alain Lopes, que apresenta a emenda. Deputado Jorge Felipe Neto, retira a sua emenda. Deputado Luiz Paulo, embora muito meritória a proposta de V. Exª com a deputada Lucic, deputado Rosenberg, tenho na minha mente e no meu coração de que a gente precisa fazer duas alterações para que não tenhamos uma das três opções que venham a acontecer no futuro. Um, deixar mais gente por mais tempo sem saneamento bairro, sem abastecimento de água a partir do momento que os custos dessa operação de tarifa social não sejam bem discutidos, e aí o governo vai ter que diminuir o caderno de encargo da concessão. Dois, que a gente tenha que fazer subsídio pelo Estado e assim a gente já está num período delicado com discussão de royalties, com greve de professor e isso com o problema da tarifa subsidiada social. A gente tenha mais um agravo à questão fiscal do Estado do Rio de Janeiro, a recuperação fiscal e a todo o arcabouço financeiro, que já é difícil no nosso Estado. Ou três, que essa questão vá, obviamente, à justiça, uma vez o governo não querendo fazer o subsídio, nem aceitando também, o que eu acho que é o correto, alterar o caderno de encargos das concessões. E a outra alteração que eu propus, presidente e deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, foi no sentido de ampliar ainda mais o escopo da tarifa social. Desde que haja discussão, não vejo porquê a gente manter apenas meio salário mínimo como os beneficiários da tarifa social. Então a gente fez uma emenda aumentando para dois terços, que tendo acordo, acho que a vossa excelência também vai ser amplamente favorável. Presidente. Deputado, tem mais uma emenda aqui também do deputado Rosenberg Reis. Como a gente já está no avançar da pauta, e os deputados estão ausentes. Eu não tenho nada a obstacular, senhor presidente, porque o deputado tem direito a fazer as emendas que quiserem. Eu tenho tido a boa vontade, sem ninguém necessário pedir, quando as emendas são só minhas, eu retiro para o projeto do deputado continuar. A partir de hoje também a minha boa vontade acabou. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputada Lucinha, por favor. Olha só. Primeiro eu gostaria de agradecer... Eu gostaria de agradecer as pessoas que vieram da Zona Oeste, que vieram de Santa Cruz, Paciência, Naíba, pessoal que vem de Mesquita, tal representante do Morro Santa Marta, tal pessoal também do Borel. Eu queria agradecer a Zona Oeste toda, toda a nossa região, que vieram para cá e a Baixada Fluminense. Dizer que, mais uma vez, é tudo muito difícil aqui na casa. Eu chego a ficar estarrecida com o que eu ouço aqui de determinados deputados. Quando se fala de vender a CEDAI, todo mundo é a favor. Mas nós não botar água na torneia do trabalhador, ninguém está preocupado com isso. Ninguém. É tocar o dedo na ferida, deputado Bacelar. A partir do momento que esse projeto tramitou, ele recebeu várias emendas. Teve todos os momentos para que fossem apresentadas as emendas. Elas foram apresentadas, foi feito um substitutivo, foi feito um substitutivo, e esse substitutivo é o que está aqui, para ser votado no dia de hoje, ou melhor, seria votado no dia de hoje. Não será votado hoje, porque alguns deputados apresentaram emendas. E uma das emendas que apresentaram, é bom dizer, querem colocar o projeto como autorizativo. Autorizativo nunca vai acontecer a tarifa social, que as concessionárias não vão aceitar. E a tarifa social é a forma mais justa de você garantir a água na torneira na casa do povo da nossa região da Zona Oeste da Baixada Fluminense. A água na torneira do povo trabalhador vai dar oportunidade, está certa, através da tarifa social. Se vocês não sabem, eu vou dizer a vocês, muitas pessoas pagam de conta d'água quase que um terço do seu salário. E nós estamos tentando aqui instituir a tarifa social para a população de baixa renda, para as comunidades carentes, para as favelas, para os conjuntos habitacionais, para as comunidades quilombolas, enfim, para a população que quer ter o direito a ter água na torneira, para ter direito à saúde, mas quer pagar, está ali, olha. Agora lá, torne sua água legal com a tarifa social. E é isso que nós queremos, que a população venha pagar o que está descrito no projeto aqui, que é 1% do valor do salário mínimo. Aí sim, esse valor cabe no bolso do trabalhador. Aí todos vão poder pagar, porque o operário, o trabalhador, deputada Dani, ele paga suas contas, ele paga o carnê da Casa Bahia, ele paga o carnê da Casa Ponto Frio, ele paga os seus carnês. Ele quer pagar a sua conta de água, só que dê condição dele pagar a conta e sobreviver dignamente com a sua família. Acho uma injustiça, uma injustiça. Depois de três anos, três anos lutando para votar esse projeto, agora nesse momento, no momento final da votação, porque já tinha entrado o substitutivo, foi discutido, teve audiência pública, aí entro com o projeto aqui para contar a historinha de Boitatá, para enganar o povo, mas não vai enganar vocês, não. Não vai, não. Podem ter certeza que vocês não vão ser enganados. E eu queria esclarecer isso a todos os deputados aqui na casa, todos, que me conhecem há bastante tempo, e os que estão me conhecendo agora na legislatura atual. Geralmente, meus projetos são polêmicos. A CPI dos Trens demorou três anos para ela poder sair do papel, para ela poder realmente acontecer. Meus projetos são polêmicos, e vai continuar sendo, que eu vou estar sempre preocupada com a população mais humilde, mais carente da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Vou continuar nessa trajetória. E digo uma coisa a todos os parlamentares que estão aqui. As emendas que foram apresentadas, as emendas que foram apresentadas, algumas delas, as do deputado Rosenberg Reis, que ele quer ampliar para as igrejas. Podia ter feito antes no substitutivo, apresentar essas emendas antes, mas só apresentou hoje. Mas as outras emendas que foram apresentadas, o deputado Jorge Felipe Neto, elas desconfiguram totalmente o projeto, porque basta ser autorizativo. Vocês acham que as concessionárias, água do Rio e mais saneamento, vai querer implementar a tarifa social? Claro que não. Agora, tenho certeza que na Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, na Gávea não falta água, na Urca não falta água, mas quando chega na Zona Oeste e na Baixada, falta água todo dia, bem dizer. E o povo lá sofre, ele quer o quê? Deputada, faça uma lei. Nós queremos pagar. E pagar, está certo, tem que pagar mesmo. Qual o valor que cabe? A Defensoria Pública nos ajudou a elaborar o projeto. 1% do salário mínimo cabe no bolso de todo mundo. É melhor uma grande gama contribuir pagando a tarifa social do que ninguém pagar. Porque aí ninguém paga. Se o preço fosse orbitante, ninguém paga. Aí viver do gato, do furto de água. A população não quer isso. A população quer pagar, mas um preço justo. É isso que ela quer. Por isso, do meu empenho da tarifa social. E hoje vou sair daqui triste, porque eu sei que a maioria que veio aqui de trem demorou três horas para chegar. Porque hoje teve problema no ramal de Japeri, hoje teve problema no ramal da Zona Oeste, lá de Santa Cruz. Mas vieram aqui para poder participar e ver de perto como é que funciona o parlamento. É lamentável que nós temos parlamentares aqui na casa que são contra os interesses da população. Mas quando chega na campanha, ah, na campanha abraça, beija, tira foto. Não é isso? Faz uma oe danada. Faz uma oe danada. Só na eleição. Passou a eleição, a Zona Oeste é baixada, a maior parte fica esquecida. Então, para concluir, agradecendo a todos vocês que estão aqui. De Aiba, Santa Cruz, Campo Grande, Mesquita, Japeri. Obrigado. Pessoal do Morro, Dona Marta, que veio do Borel. Dizendo a vossa excelência, deputado Rodrigo Barcelona, que semana que vem, por gentileza, tente fazer com que esse projeto volte à pauta, vamos tentar. A deputada Tia Ju, ela tinha pedido a coautoria, não entrou da vez passada. Vários deputados, todo mundo quer ser coautor, todos desejam ser coautor, porque é um projeto justo, que dá garantia de direito à população que precisa. É um projeto justo. Então, que semana que vem, semana que vem, as emendas que foram apresentadas serão analisadas. Só um instantinho. Todos nós queremos, é o sonho nosso, é ter tarifa social, o povo poder pagar o que cabe no bolso dele, como trabalhador que ganha 1.300 reais por mês. É o sonho do trabalhador. Então, nós vamos lutar até o fim. Eu estou pedindo ao presidente aqui para vocês tomarem conhecimento que paute novamente essa matéria e que a gente dê oportunidade de chamar novamente os moradores para participar. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro não vai ser contra uma matéria como essa. Porque se ele for contra uma matéria como essa, é contra o povo que elegeu. Vai ser contra o povo que elegeu. Então, ele não vai ser contra uma matéria dessa. Até porque, quando foi vendida a CEDAI, é bom ressaltar isso, quando foi vendida a CEDAI, se falou muito que ia se resolver o problema da Zona Oeste e da Baixada em relação à falta d'água. Nós nunca sofremos tanta falta d'água na Zona Oeste e na Baixada como nesse último período. Já com as concessões, já com as concessionárias. Então, mais uma vez, eu repito, semana que vem estarei solicitando agora do presidente, o presidente, o senhor pode atender o meu pedido, não o meu, da população, do povo da Zona Oeste e da Baixada? Pode atender? Tanto atendi que está pautado hoje. Eu queria agradecer a você, isso que você pautou. Mas eu não sabia que alguns deputados iam apresentar emenda depois do projeto já ter sido votado duas vezes. Hoje já estava só no substitutivo. As emendas já tinham sido aprovadas e muitas delas foram rejeitadas. Então, queria dizer a todos que estiveram aqui, não vierem vão. Nós vamos voltar semana que vem. Vamos mobilizar mais gente, mais povo, para a gente votar a tarifa social. Obrigada a todos vocês que estão aqui até agora. Muito obrigada. Para discutir, presidente. Presidente, para discutir. Deputada Verônica. Deputada Verônica. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar... Deputada Verônica, antes, porém, eu estou requerendo na forma regimental a prorrogação da presente sessão por apenas mais 20 minutos para a conclusão da pauta. Perfeito, presidente. Se quiserem ficar discutindo, à vontade, o microfone é de vocês. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a nossa colega deputada Lucinha pela iniciativa que ela teve, porque, desde o primeiro momento que eu entrei aqui nessa Casa Legislativa, sou uma deputada de primeiro mandato, sou testemunha de que a deputada Lucinha, ela fala quase em toda sessão sobre esse projeto de lei. Ela persegue com obstinação, com determinação, o desejo dela de materializar essa que é uma luta muito legítima. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar e reconhecer o esforço de V. Exª e do deputado Luiz Paulo. Segundo lugar, presidente, a gente tem que dizer que a água... Porque fica parecendo, às vezes, que as pessoas estão reivindicando uma coisa de outro mundo. Em pleno século XXI, a gente tem pessoas em toda a periferia do Estado do Rio de Janeiro, nas comunidades empobrecidas, nos conjuntos habitacionais, nos guetos, que ainda não têm um sistema de abastecimento de água potável da maneira como deveria. Primeiro, a gente precisa dizer que a gente paga caro. Segundo, a gente precisa dizer que, por vezes, quem não paga não faz porque não deseja. Não faz porque, às vezes, não tem meios de fazê-lo. E não pode ser algo ruim. Não pode ser algo ruim dar ao povo aquilo que ele tem direito. imaginar que as pessoas estão lutando para garantir ter o direito de pagar. Não é garantir ter o direito de não pagar, de se isentar. É ter o direito de pagar e pagar um preço justo. Porque a verdade é que, muitas vezes, esse processo de concessão de parceria público-privada, que a gente, por vezes, até pode defender, pode ser um bom mecanismo, mas a gente precisa realmente ter a agência reguladora que faça fiscalização. O Poder Legislativo tem que fiscalizar também. Mas a gente sabe que nem sempre ou quase sempre existem falhas. A gente sabe que hoje a maioria das pessoas nas periferias do Estado do Rio de Janeiro não tem um abastecimento de água e estão hoje aqui na Assembleia Legislativa cerrando fileiras junto com a deputada Lucinha, com o deputado Luiz Paulo e com todos nós que queremos ver garantida a tarifa social da água. Que esse é um direito que a população do Estado do Rio de Janeiro efetivamente tem. Vamos garantir que todos os deputados e deputadas se manifestem. Eu também gostaria de pedir coautoria e que a gente vote o mais rapidamente possível. não pode ser como já foi dito aqui nenhum empecilho e nenhuma justificativa. Com o tamanho da população que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro se a gente criar um mecanismo de ilegalidade através da tarifa social vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para quem está saindo da ilegalidade. Vai ser bom para quem está prestando serviço. Vai poder arrecadar mais. E arrecadando mais vai poder prestar um serviço de maior qualidade para a população do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez parabéns deputado Luiz Paulo e parabéns deputada Lucinha. Presidente bem rapidamente não quero me alongar aqui saudar a todos que ocupam essas galerias de forma legítima e agradecer a vossa excelência a deputada Lucinha tinha falado eu falei com com vossa excelência também o senhor de pronto pautou o projeto. O projeto recebeu emendas e enfim não vai conseguir ser votado hoje a Lucinha sabe desde o início a gente vem pedindo com a autoria e esse é o caminho. A massa pagando o que pode pagar de preço de forma justa. O dinheiro vai entrar as concessionárias vão receber e o povo vai ter a dignidade de dizer eu estou pagando a minha tarifa de água eu estou pagando e é um direito da população a água não quero nem entrar no mérito do direito a água que é o direito a vida mas a tarifa social a partir do que a gente conversou muito eu Lucinha já conversamos com o deputado Luiz Paulo a tarifa social é o meio é um caminho para que a população possa pagar e parabéns a vocês que ocupam as galerias aqui para pagar para pedir para pagar não é para se ausentar não é para se ausentar e aproveitando presidente fazer uma manifestação breve estou olhando ali já tenho três minutos falando é diga-se de passagem as agências que estão distribuindo a água estão a vergonha e isso é um consenso de todos os deputados eu moro em Jacarepaguá tem dia que também tem água só tem vento não tem no Idômbro mas nem se compara a zona oeste e a baixada fluminense que já era castigada e continua sendo castigada então tenho certeza que vossa excelência assim como pautou dessa primeira vez vai pautar novamente e ganha a população que ocupa as galerias para gritar eu quero pagar minha conta obrigada gente presidente deputada Dani muito rapidamente queria parabenizar a coragem da deputada Lucinha de defender uma pauta que como ela mesma registrou é polêmica porque se trata da defesa intransigente da classe trabalhadora então aqui deputada além do meu reconhecimento público e da minha admiração conte com o meu total apoio depois de registrar que este processo ele se arrasta há algum tempo mas ele se agudizou nos últimos períodos nos últimos meses e talvez nos últimos anos quando nós nos deparamos com o processo alargado de privatização do fornecimento de água que instalou aqui no Rio de Janeiro através das parcerias público-privadas que permitiam com que empresas que não tem compromisso com a classe trabalhadora que não tem compromisso com o fornecimento de água nas comunidades mais desassistidas pelo poder público pudessem explorar esses serviços e suposto o resultado está aí a classe trabalhadora a população que vê o seu salário diminuir dia após dia por conta do aumento dos preços por conta do aumento das tarifas de transporte agora é atacada pelas exploradoras do serviço de distribuição de água e não tem ninguém a quem recorrer porque o poder público fecha os olhos para uma necessidade e a necessidade aqui que lota as galerias hoje é a necessidade de quitar de estar em dia com o serviço de abastecimento de água e de tratamento de esgoto vale lembrar que água e esgoto são requisitos básicos para o cumprimento da saúde de cada membro da família se a gente entrega essa concessão esse serviço de tratamento de esgoto e fornecimento de água para iniciativa privada que não tem compromisso com o bem-estar e com a saúde da população o resultado é corte interrupção do fornecimento aumento abusivo das tarifas e isso é no limite condenar a classe trabalhadora uma vez mais além dos baixos salários então deputada lucinha parabéns pela coragem pela ousadia e eu como cidadã fluminense queria agradecer o empenho público de vossa excelência e como parlamentar me colocar à disposição deputada marina do mst obrigada presidenta eu quero inicialmente saudar todo o povo que está aqui participando essa é o mais importante da gente exercer o nosso dever aqui que é estar com o povo aqui que é a casa do povo então muito obrigado por vocês estarem aqui presente e queria saudar também a deputada lucinha e o deputado luiz paulo pelo projeto eu já disse para lucinha que eu gostaria muito de também ser coautora desse projeto é uma pena que é da legislatura anterior nós não vamos poder mas sobretudo porque eu agora estou presidenta da comissão de segurança alimentar aqui da lerje e estou seguindo um legado da deputada lucinha que era presidente anterior então estou aprendendo muito com ela com o tema da alimentação da segurança e soberania alimentar e não tem como nós falarmos em segurança alimentar sem o direito a água do povo porque a água também é alimento então é muito muito importante esse projeto esse debate esse tema porque não há como nós pensarmos em combate a fome em segurança alimentar e muito menos em soberania alimentar se o nosso povo não tem acesso a água quer pagar mas no final do mês não tem a água não tem a água no dia a dia na sua torneira não tem acesso ao trabalho de tratamento de esgoto e etc então quero dizer mais uma vez reafirmar também o meu compromisso deputada Lucinha com esse projeto te parabenizar saudar também o deputado Luiz Paulo e dizer que nós não podemos isentar esse debate aqui no estado do Rio de Janeiro só para as empresas que estão administrando a água aqui no nosso estado nós precisamos tratar a água como um direito do povo como um direito para todos e que a água de fato se torne um bem público um bem público mas principalmente para os mais pobres que estão nas periferias que estão no campo também que não tem acesso a tratamento e esgoto de água e lembrando gente aqui no estado do Rio de Janeiro aqui no nosso município no Brasil mas também no mundo através da ONU a água é um direito de todos e todas então eu espero que nós possamos na próxima semana voltar a pautar esse projeto e espero que vocês estejam aqui também para levar como conquista da deputada Lucinha mas também da conquista do povo obrigada presidente antes de passar a palavra para o deputado Jorge Felipe Neto que ele foi citado e já tinha pedido ao presidente ele já tinha sinalizado lembrando que nós temos poucos minutos para poucos minutos para encerrar a sessão foi prorrogada por 20 minutos presidente posso o presidente tinha autorizado ele falar é bom que dá uma explicação à população do porquê da sua emenda eu não tenho medo de vai a comprada nem nada do gênero vai ter que pagar outro ônibus para mandar na semana que vem na semana que vem mas não vai tirar o direito do deputado de lutar pelo que acredita só um minutinho a deputada só um minuto o deputado eu pediria eu pediria eu pediria a galeria a deputada que me antecedeu a me citar presente eu pediria a galeria eu sei que vocês é legítimo o protesto de vocês sim mas é importante a gente ouvir o deputado falar e logo em seguida vocês podem manifestar com aplausos com vaia como quiser o deputado Luiz Paulo mas é preciso garantir a fala tem uma história que fala só um minuto deputado a gente não vai conseguir votar deputado Luiz Paulo está escrito deputada Renata está escrita deputada deputada Marta Rocha escrita só pedindo só pedindo a galeria como tem deputada Renata escrita deputada Marta Rocha é importante a gente ouvir ela e a própria deputada Lucinha já pediu novamente e se vocês impedirem a fala do deputado Jorge Felipe Neto os demais não falarão porque a sessão já vai terminar posso contar com vocês presidente eu peço a vossa excelência que garanta a fala uma vez que enfim são todos nomeados aí ou na prefeitura ou no gabinete da deputada e não faz muito sentido a gente ficar aqui perdendo muito tempo mas é o seguinte a vossa excelência primeiro não há nada que descaracterize o projeto o que a gente está dando é uma salvaguarda para que justamente o governo possa ter oportunidade de entrar na discussão e como é hoje regulamentado por decreto a tarifa social também se chegue no acordo a partir do deputado o projeto da deputada Lucinha deputado Luiz Paulo sendo aqui muito claro presidente a gente tem anos de irresponsabilidade seja ela no legislativo seja ela no executivo que culminaram em diversas concessões a sessão vai encerrar a sessão vai encerrar a gente tem anos de responsabilidade presidente retomando o raciocínio seja no âmbito do legislativo com leis muitas vezes açodadas e que geraram desequilíbrios irreparáveis seja no executivo por falta de fiscalização ou mesmo em certos casos até coluio de ambas as partes dos concessionários e do poder concedente que geraram concessões desfuncionais nesse estado a gente pode citar aqui vai acabar a sessão vai acabar a sessão vai acabar a sessão aí vai ter que chamar na semana que vem para outra a gente é que a sessão já foi prorrogada e a sessão já foi prorrogada e não pode prorrogar mais eu acho que é mais é mais viável ouvi-lo só tem mais dois minutos para manifestação e em seguida passar para os demais presidente eu estou tentando mas a senhora há de convir que a palavra não está sendo exatamente garantida enquanto o presidente encerra a sessão então presidente retomando o raciocínio agora permitido a grande questão é que foram geradas concessões desfuncionais nesse estado energia elétrica a light está falida pedindo recuperação judicial as barcas a mesma coisa a supervia a mesma coisa as concessões de trem de intermunicipais de ônibus grande parte a mesma coisa das vans a mesma coisa e a gente não pode deixar isso acontecer agora no modelo da concessão do saneamento é tão simples quanto isso ninguém é contra a tarifa social de água muito pelo contrário eu mesmo tenho projetos nesse sentido já participei de CPI nesse sentido já fizemos diversas reuniões na Genersa neste mesmo sentido garantindo principalmente a população da zona oeste que haja um pagamento justo eu mesmo já me coloquei em diversos cenários de negociar tarifas condominiais e de bairros para concluir para que efetivamente a lei que já existe da tarifa social seja cumprida caso acordo houvesse e as outras emendas fossem retiradas eu até poderia e a gente conversava isso e fazia a retomada numa eventual discussão de veto que certamente haveria mas a verdade presidente é que esse assodamento não é bom para o estado do Rio de Janeiro não é bom se a gente quer garantir a tarifa social de água com responsabilidade sem quebrar a concessão é simples assim 40 metros cúbicos de água são 40 toneladas de água por mês algo que uma casa de 800 metros quadrados não gastaria uma piscina você não colocaria esse nível de abastecimento então onde é que vai surgir essa água 1% do salário mínimo é cerca de 10 reais 10 reais a gente paga a concessão então a gente tem que dar oportunidade de uma mesa de negociação ser formada para que a tarifa social dê certo não seja judicializada presidente eu conto com a boa vontade de colaboração da deputada Lucinha que a gente aguarde uma semana e construa um projeto adequado para a população da zona oeste para a população do estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputada vamos garantir a fala da deputada Marta Rocha da deputada Renata que é importante e dizer deputado que na verdade a gente está tentando com o projeto da deputada Lucinha regularizar a água que não cai ainda a gente espera que caia um dia na torneira deputada Renata Tia Ju vou falar em 30 segundos água é direito humano e essa casa legislativa tem toda a prerrogativa de votar a tarifa social de garantir que a deputada Lucinha deputado Luiz Paulo impõe a essa casa um debate que é central para a vida das pessoas é dizer senhora presidenta que essas pessoas desde a privatização e privatizou piorou porque a água não chega e as pessoas estão ali com a conta de água tendo que pagar água ruim de péssima qualidade quando chega então privatizou piorou a tarifa social é uma necessidade para a dignidade humana contem com a gente aqui na LERJ deputada Marta Rocha vou ser extremamente breve primeiro saudar a galeria e dizer que eu estou nessa casa há nove anos e há nove anos eu assisto a deputada Lucinha na defesa ferrenha do povo trabalhador da Zona Oeste por isso que eu me coloco aqui ao seu lado eu vi muitas manifestações críticas mas eu quero lembrar o seguinte não fomos nós nós os progressistas que votamos pela privatização da CEDAI não fomos nós que votamos contra o servidor público não fomos nós que saímos concedendo isenção para que tornou o Estado na grave crise financeira de 2016 e 2017 portanto não venham cobrar a nós essa tarifa essa tarifa é responsabilidade do governo que aí está e da base do governo que aqui existe exatamente são eles os responsáveis por isso nós vamos estar aqui deputado Alucinha deputado Luiz Paulo para defender a tarifa social porque a gente respeita o povo trabalhador e a gente sabe que o povo é sério e a gente sabe que a falta de respeito às políticas públicas faz com que nós sejamos aqui para gritar que a água é vida e a água é para todo mundo obrigado deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha senhora presidente rapidamente eu pela minha idade verifico que ninguém viveu tanto quanto eu aqui quer seja no legislativo quer seja no executivo somados são mais de 50 anos de vida pública água é bem essencial a tarifa social visa que todos possam pagar água e diminua as perdas financeiras devido o poder aquisitivo não existir e ter que haver o famoso gato então a tarifa social aumentará a receita da concessionária a receita da concessionária além do mais senhora presidente além do mais senhora presidente o estado não pode negar água tratada a população não pode é um dever do estado fornecer essa água além do mais senhora presidente eu gostaria que os deputados que emendam o projeto e vem aqui discutir não fizessem afirmações levianas eu desconheço que toda a galera que vem aqui seja lotada em gabinete dos deputados ou esteja trabalhando para o governo x y z eu já vi aqui o deputado que me precedeu encher esse plenário com o ônibus fretado e ninguém foi aqui dizer que eram cabos eleitorais sargentos tenentes e etc é um direito do parlamentar trazer aqui e eu contei aqui tem mais de 15 comunidades representadas aqui nessa galeria mais de 15 e por último senhora presidente nem ler o projeto ler com acuidade porque o projeto não diz que a comunidade vai gastar 40 metros cúbicos o projeto diz que a tarifa social vale para o consumo de até 40 metros cúbicos até 40 metros cúbicos para aquela comunidade você paga a tarifa social ninguém quer que gaste 40 metros cúbicos e eu também sei fazer conta senhora presidente que mil litros tem uma tonelada e a docinha também sabe fazer conta todos sabem fazer conta então quando a gente quer fazer com que o projeto não caminhe não ande o discurso sustenta qualquer emenda mesmo sendo o discurso o vão muito obrigado senhora presidente e a gente torce e a gente torce para que o Renato Cosolino o Lucinha também quer se manifestar torce para que chegue mais de 40 Vinícius Cosolino mais de 40 Vinícius com a palavra Vinícius Cosolino Vinícius Vinícius deputada Lucinha eu gostaria de parabenizar a senhora e dizer que eu sou autor de um projeto de resolução para criar uma comissão especial que visa regulamentar o novo marco de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro um dos pontos importantes para essa discussão seria esse por exemplo discutir quais são os pontos do equilíbrio econômico financeiro de uma concessão discutir todos esses pontos que foram levantados hoje no plenário mas infelizmente essa comissão não prosseguiu e eu deixo aqui os meus as minhas felicitações a vossa excelência que de forma muito aguerrida tem trabalhado pelo estado do Rio de Janeiro nós que somos representantes da Baixada Fluminense da Zona Oeste sabemos da necessidade diária do povo que vem sofrendo de forma inadmissível com maus serviços prestados pelas concessionárias de serviço público então parabéns a vossa excelência ao deputado Luiz Paulo por essa iniciativa é sobre a pauta é sobre a pauta é sobre a pauta coisa rápida porque a gente está dando discussão da tarifa social é isso é isso é parabenizar a deputada Lucinha em primeiro lugar não só pela matéria mas pela capacidade de mobilização das pessoas que vieram aqui apoiar a iniciativa da deputada Lucinha dizer que foi instalada na Assembleia Legislativa foi publicada na verdade uma CPI sobre os serviços delegados que obviamente inclui o serviço de água e esgoto também então certamente não só esse mas toda a pauta será debatida e dizer que se eu fosse da zona oeste eu tacaria um balde d'água no deputado Jorge Felipe Neto obrigado presidente para encerrar te ajudo queremos que chegue 40 mil metros cúbicos de água olha só quando o parlamentar não lê o projeto ele faz só emenda ele não lê é até 40 metros cúbicos mensal ele não lê o projeto ele falou uma coisa que é inverdade mas eu queria me ater aqui agradecer a todos os deputados que colocaram como coautores do projeto espero que semana que vem depois de analisadas as emendas na CCJ que a gente possa apautar essa matéria e lembrar também é importante dar a Marta Rocha a CEDAI ela dava um lucro a CEDAI antes de ser vendida de 500 a 700 milhões por mês a CEDAI dava de lucro hoje nós não temos mais a CEDAI são as concessionárias então elas tem que arcar com custos de beneficiar a população que vai pagar a tarifa ela vai pagar a tarifa social que cabe no bolso dela mas nós queremos pagar agora nós não podemos admitir esse discurso escroto de vir para cá apresentar emenda para tirar projeto de pauta isso é um discurso escroto que não cabe quem quer discutir participaria das audiências públicas debateria as emendas nas comissões mas não vem aí quando chega aqui na hora do momento tão importante que a população vem de longe e quem dera que fossem todos os meus cabos eleitorais quem dera é a população que sofre que não tem água na torneira por isso se mobilizaram para vir para cá mas para concluir deputada Tia Ju queria dizer a todos vocês que vierem que voltem aqui semana que vem mesmo que eu tenha trase mesmo que demore duas horas e meia três horas que venha de onde tem que for venham participar novamente que nós vamos colocar esse projeto em pauta com a contoria das demais deputadas e dizer que infelizmente vocês todo o povo da nossa região da zona oeste a vez votam em pessoas que não representam a realidade do povo está certo não representam por isso que acontece essas coisas tristes lamentáveis porque se visse o projeto ia ver que é até 40 metros desculpe como deputados Paulo e eu sentamos está o defensor público aqui doutor Eduardo também nos ajudou a elaborar esse projeto da defensoria pública infelizmente nós vamos sair daqui tristes hoje mas vamos voltar em breve vamos lotar mais ainda as galerias para provar essa matéria da tarifa social isso aí Lucinha estamos juntos a tarifa social é o caminho é a saída parabéns ao povo esgotado parabéns Lucinha sabe que tem o meu apoio sempre esteve sempre teve não havendo mais o tempo regimental esgotado antes de encerrar a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 10.03 de 23 deputado Rodrigo Bacelar a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 870 de 23 da deputada Dani Balbo senhores que aprovam mas estão aprovados a sobre a mesa inclusão na ordem do dia o projeto de lei 8.03 de 2023 deputado Otônio de Paulo senhores que aprovam mas estão aprovados não havendo mais tempo regimental declaro antes porém declaro encerrado parabenizar de novo a galeria por estar presente sigamos firme e forte viva a tarifa social passa-se ao expediente final primeiro orador escrito os oradores escritos não querem usar da palavra apenas o deputado Anderson Moraes a serência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente boa tarde boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados que ainda se encontram aqui no plenário da Assembleia Legislativa e aos demais funcionários da casa presidente venho aqui falar sobre o caos que está virando o nosso país o Rio de Janeiro primeiro eu quero aqui falar a respeito da ministra da Saúde Nízia Trindade que quer perseguir os médicos que porventura pensem diferente a ela com relação ao tratamento da Covid ela quer imputar aos médicos que tem um pensamento diferente o dela fake news quer dizer hoje a ministra da Saúde a socióloga não quer mais que os médicos sejam pautados pelo Conselho Nacional de Medicina quer dizer um verdadeiro absurdo é o governo de fato de uma ditadura que a partir do momento que são nomeados os ministros a música tem que tocar da forma como eles querem agora muito me admira a ministra fazer vista grossa para o que está acontecendo no hospital federal de bom sucesso hospital esse que está jogado as traças e mais que isso hospital esse que foi entregue as mãos do deputado Dimas da cidade de São Gonçalo que visando a eleição de 2024 onde ele tomou um pião em 2020 do atual prefeito da cidade capitão Nelson está usando o hospital federal de bom sucesso que fica na capital do Rio de Janeiro um pouco distante de São Gonçalo usando para cabideira de emprego para comprar cabos eleitorais e muito me admira a ministra não falar nada sobre isso e é o seguinte presidente como ela tem o pensamento como ela ousa pensar em punir os médicos se essa barbárie está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro e ela finge que nada está acontecendo é claro ela quer mudar o foco ela quer chamar a atenção da imprensa para uma outra coisa mas a gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma sabe por que tem documentos no hospital federal que revelam que cinco pacientes morreram por falta dos equipamentos naquele hospital após o hospital ser entregue para fazer cabideira de emprego para pré-campanha eleitoral na cidade de São Gonçalo é um absurdo mas não vai ficar assim não eu fiz uma denúncia hoje no Ministério Público Federal para que eles apurem essas irregularidades com relação ao hospital que estão usando o recurso daquele hospital para comprarem cabos eleitorais na cidade de São Gonçalo e que eu tenho absoluta certeza que a população gonsalense muito satisfeita com o prefeito que lá está hoje que trabalha de forma incansável pelaquela população e que está mudando de verdade a cara dessa cidade no ano de 2024 novamente vai dar um pial nesse deputado que usa da saúde do nosso povo para comprar cabo eleitoral a ministra tinha que cuidar da fila do SUS tem mais de um milhão de pessoas na fila das cirurgias eleitivas e aí isso ela não comenta uma outra coisa presidente Chiaju que eu quero comentar foi sobre amanhã de hoje amanhecemos aqui na capital com a notícia de que narcotraficantes atiaram fogo num carro blindado da polícia militar do estado do Rio de Janeiro absurdo são narcotraficantes narcoterroristas aterrorizando a população fluminense e o pior que isso presidente enquanto isso os patrocinadores do caos eles pedem sabe o que o fim das operações policiais nas áreas dominadas pelo tráfico eles querem proibir o uso dos helicópteros pelas forças policiais eles querem impor as câmeras no uniforme das forças de segurança aí eu pergunto pra que só se for pra eles assistirem os nossos policiais morrerem queimados dentro do caverão dentro do blindado da polícia militar é muito engraçado só este ano presidente segundo o ISP entre janeiro e março foram presos 212 fuzis que aliás 17 foram presos dentro de uma ONG que esses mesmos patrocinadores do caos gostam de bagagerar agora eu sugiro sim aos pseudo especialistas da segurança pública aqueles que ficam dentro do ar-condicionado que proíbem as operações faz o seguinte aproveita que abriu o edital da polícia militar tem 2 mil vagas aqui no estado do Rio de Janeiro se inscreve aí eu gostaria de ver porque é muito simples você ficar dentro do ar-condicionado dizendo olha policial não pode subir mais na comunidade olha policial muito engraçado eu quero ver esses especialistas entrarem no blindado carregando uma bandeira branca e flores e subindo as comunidades isso a gente tem certeza que não vai acontecer e para estes terrorismo é uma senhora idosa com a camisa do Brasil absurdo essa mesmo presidente não merece nem um processo e para finalizar presidente o que me preocupa não é o grito dos maus mas o silêncio dos bons muito obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma ótima noite e aqui o que o o o o o o Obrigado.